Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço os vídeos aqui para o canal como é que eu faço para me estar gravando esses vídeos com áudio, narrando os vídeos aqui no canal já que o drone ele não grava o áudio, eu vou te mostrar o passo a passo aqui desde a iniciação da gravação, como é que eu faço para fazer a gravação, a captura desse áudio e desse vídeo e também aqui na edição, como é que eu faço para me juntar tudo isso aqui na edição de vídeo para estar fazendo esses vídeos aqui para o canal pessoal, o primeiro passo que a gente tem que fazer é aqui já no celular, eu sempre faço antes de gravar tudo, eu baixo um aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo eu uso um celular Android para estar fazendo esse material aqui o aplicativo eu vou estar deixando embaixo na descrição do vídeo o aplicativo para gravar a tela do celular, como é que eu faço? eu já aciono ele e já começo a gravar a tela do meu celular, meu celular é um Android e aqui também eu coloco, para mim gravar o áudio, eu coloco o microfone de lapela já que o meu celular tem uma entrada para microfone e em seguida eu uso esse microfone de lapela aqui em mim para fazer a captação do áudio, beleza? aí eu já começo a gravar a tela do meu celular e também gravo a tela do aplicativo o DJI Fly, que é o drone que eu utilizo aqui, da DJI, o Mini SE e gravo junto tudo isso, faço essas capturas aqui, da captura de tela e a gravação do vídeo também que eu estou fazendo aqui, beleza? então vamos lá pessoal, aqui para a tela do computador depois que eu fiz toda a gravação, passei para o computador eu vou colocar aqui na minha timeline do programa que eu estou utilizando aqui que esse aqui é o Adobe Premiere, eu vou colocar aqui o vídeo que foi gravado a tela primeiro vou colocar ele aqui, pronto galera, já exportei o vídeo aqui para o programa esse aqui é esse vídeo que eu gravei, esse aqui é só um de exemplo, galera que eu faço basicamente dessa forma aqui, eu gravei a tela do celular aqui embaixo está o áudio que foi gravado e o vídeo como base, que é a gravação de tela agora eu vou pegar o vídeo que foi gravado no drone, no cartão de memória do drone vou pegar ele, vou adicionar ele aqui, adicionei aqui na minha timeline e o que eu faço? eu sempre venho aqui e vou procurar aqui por onde eu comecei a fazer a gravação eu sempre gravo a tela antes, sempre é bom isso, eu vou voltar aqui foi bem aqui assim que comecei a gravar, eu dei o play no drone para gravar quando eu dou o play aqui, já começa a gravar nesse ponto aqui aí eu pego o vídeo que comecei a gravar lá no cartão do celular arrasto para cá aqui, no drone quer dizer, e coloco aqui em cima e pronto, agora eu vou dar o play aqui para vocês verem já está sincronizado aqui o áudio com o vídeo, beleza? vou tentar mostrar para vocês aqui deixa eu procurar aqui outro pedaço aqui para ficar bem legal tá vendo? eu não vou mostrar para vocês como é que eu faço para o final da edição o vídeo pronto é isso daqui, foi o último vídeo que eu postei no canal está aqui, está editado, já coloquei as logos, tudo certinho e basicamente é assim que eu faço galera, boto os títulos depois eu só coloco a trilha e renderizo o vídeo para estar postando aqui no canal bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica comenta aí o que você achou deixa o like no vídeo para fortalecer o canal não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho das notificações valeu e até o próximo vídeo aí o Якinta o 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 A CIDADE NO BRASIL